Eu não quero te deixar pra trás Meninas, olha ali a Nick Ah, eu não acredito que ela tá dançando com aquele gato do guarda-costas dela Tá dançando sozinha, né? Porque o Guzmãozinho nem se mexe Comigo ele vai dançar Vamos E Lizzy? Tá Oi 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 Pensei que não vinham Oi, gato Tá tudo bem, Nick? Ah, eu tô bem, aqui passando uma noite incrível com o Robocop Obrigado, tudo bem? Como você tá? Eu tô bem, senhorita, obrigado Olha Por que você tem que tomar, hein, Guzmãozinho? Água apenas Água Por que você não toma alguma coisa pra ficar mais toutinho? Mas não muito, hein? Então, suco de laranja com gelo, por favor Suco! 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 E você dança pra mim Três martins e um suco de laranja com gelo, por favor Qual é a do guarda-postas, hein? Tem vezes que a atitude dele me deixa sem entender nada, sabia? Você gostaria de ver ele diferente? Claro. Obrigada. Camila, eu vou levar as bebidas para as meninas, tá bem? Amigas! Aqui os brincos de vocês. Nick. Essa noite você vai ver um Guzmãozinho bem erado. Obrigada. O que você está fazendo aqui, King Kong? Por que não está fazendo companhia para a Jane e para a Denise que estão tão simpáticas com você? Eu não quero te perder. Não acredito. Você está se declarando para mim, King Kong? De vista. Eu não quero perder você, de vista. Ah, entendi. Então é melhor você tomar isso. Menino zangado, tá bem? Obrigado. De nada. E cadê o meu copo, menina? Vamos dançar, vem. Vamos dançar. O que você fez? Ele vai começar a girar. Nick. Eles vão colocar a sua música. Ah, você tem que cantar, Nick. Sim, sim, sim. Anda, não se faz de difícil. Vamos. Nick. Nick. Anda, vai, vai, vai. Nick. 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 Ai, que delícia. Vamos embora, menina. Vamos embora, menina. Vamos embora, menina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.